E aí galera, beleza? Meu nome é Dylan Santos, sou aluno do curso de Engenharia Metalúrgica e de Materiais aqui da UFC e estou no quarto semestre. Olá galera, meu nome é Bruno Sanders, também faço parte do curso de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da UFC e também estou no quarto semestre. E aí pessoal, eu sou o Daniel, Daniel Aker, eu também sou do quarto semestre com eles e curso de Engenharia Metalúrgica aqui na UFC. E aí galera, eu sou o Matheus Nunes, aluno do sexto semestre da Engenharia Metalúrgica e nós somos a equipe vencedora do Steel Challenge 2018. E agora a gente vai falar um pouco sobre a competição. E aí galera, beleza? Eu vou falar agora pra vocês o que é um pouco sobre o Steel Challenge, que é justamente uma competição da produção de aço ao menor custo possível. Ela é trabalhada pela Steel University, que é uma organização formada pelas dez maiores companhias cinturísticas do mundo. Bem, a gente descobriu o que era toda coisa e se interessou pelo assunto por causa do PET, que é o Programa de Educação Tutorial aqui da UFC. Eles forneceram um ótimo apoio e foram fundamentais no nosso pontapé inicial pra poder se interessar dois anos atrás pelo Steel Challenge. Bom, o Steel Challenge foi bem competitivo, só que na UFC existiam sete equipes, dentre elas pessoas graduandas, mestrandas e doutorandas também. Então, como só aqui já foi competitivo, avaliei também a América Central, América do Norte e América do Sul. E o desafio ocorreu dia 28 de novembro, durou 24 horas e foi realizado a partir de um computador, online. Vale beneficiar a nossa participação massiva da UFC nesse campeonato, onde teve mais de 1.900 participantes em toda a competição do Steel Challenge pelo mundo. E, mais uma vez, a UFC está tendo destaque aqui na competição. Primeiramente, eu consegui ser o campeão regional e irei representar o Brasil no Mundial. Mas o intuito desse vídeo é pra divulgar o feito que nós, alunos da UFC, conseguimos fazer e também conseguir o patrocínio para que eu possa levar minha equipe para me ajudar também lá no Mundial. Até porque esse trabalho foi feito em equipe, não foi apenas eu. E é isso. Obrigado, galera. Valeu.